A Prefeitura Municipal de Barreirinha, por meio da Secretaria Municipal de Obras, realiza, aqui na rodovia BH Nilo Pereira, a elevação do grade. O empresário Ednelson Xavier conversou com a equipe do Barreirinha em Destaque. Ele disse que logo no primeiro dia de obras, as vendas caíram um pouco, mas esperam a solução a curto prazo. E agora nessa perda de construção, como é que está a demanda que aumentou? Já caiu, de ontem para tarde, de ontem para tarde a gente já viu a diferença grande. Qual a estratégia sua? A estratégia que eu tinha, que hoje já até pedi do secretário, que ele abrisse ali, que interditaram ali, meteram o cavalete aqui nessa rua do meu amigo peruano aqui. Eu até, aproveitando já, pedi um apelo que eles não fechassem ali, porque é a única forma, o único lugar que a gente tem para o pessoal vire até aqui no começo, né? Exatamente, mano, porque esses pãezinhos aí que mantêm a casa aqui, mano. O empresário Júnior Ribeiro conversou com a equipe do Barreirinha em Destaque. Ele espera que a obra seja benéfica para a população barreriense como um todo. Sim, senhor, nós estamos nessa expectativa, porque nós tivemos várias cheias, né? A partir de 2009, né, nós fomos surpreendidos com... A gente nunca tinha visto, né, durante todos esses anos, mais de 40 anos em Barreirinha, a gente não tinha visto uma cheia que alagou toda a cidade. Toda a cidade foi para o fundo e todas as... Já tivemos de mudar, levantar nossas casas e foram vários anos, 2009, daí 2011, 12, 13, daí deu uma pausa e agora veio ano passado de novo. Uma grande cheia, que foi a maior de todas, né? Foi a maior de todas e outro transtorno grande para aqui, para a nossa comunidade, para a nossa cidade. E agora a nossa esperança é que resolva o problema, que eleva a rua na altura, né, que eles sabem onde a água foi, aqui onde a gente estava, as pontes, né, até lá na esquina. E esperamos que seja um trabalho realmente que resolva o problema e nós estamos torcendo para tudo dar certo, né, tudo se resolva, né, e não demora, e seja bem feito. Nós acreditamos num bom trabalho. Seu Júnior, o senhor acredita que quando ele levar aqui, né, o grade aqui da Pegão e do Pereira, o senhor vai precisar fazer aqui no seu comércio alguma obra para aumentar um pouco mais? Ou já está no padrão da cheia descendo agora de 2020? A minha, o meu comércio, né, ela ficou lá um palmo para entrar, um palmo, alagou tudo, foi um milagre ter parado, que ainda tinha, parou nos dias 20 e pouco de maio, ainda tinha, sempre vai até dia 10, é final de junho, mas um milagre acontece. Parou e ficou lá e a gente acredita que nós vamos ter de levantar, sim senhor, levantar. Vamos ter de fazer um serviço aqui, né, nós estamos, nós vamos ter de levantar mais, nós vamos fazer de novo. Não é, já estamos nessa luta há muito, há muitos e muitos anos, né, e vamos continuar. Já veio, olha, essas grandes cheias que eu falei para você que começaram em 2009, né, veio a Covid e agora é assim. Mas estamos aqui e Deus tenha abençoado nós e acredito que vai dar tudo certo, eu acredito sim. Vamos conversar agora com o Luiz Carlos, ele que é o novo diretor do SAI. Luiz, aqui na BH Unilo Pereira, uma obra de grande complexidade. Para a população de barreriense, devido a construção aqui, a elevação do grade, vai faltar água na casa dos barrerienses? Não, negativo. Nós temos um planejamento apenas de fazer o reparo assim que for detectado o problema, porque a gente sabe que a movimentação de máquina é uma coisa assim que a gente, é imprevisível, mas a nossa equipe está em campo, como vocês podem ver, a gente não tem programação nenhuma para interrupção do fornecimento de água, pelo contrário, a gente está atuando para que esse serviço seja continuado, ou seja, por mais que a obra ande, por mais complexa que ela seja, nós estamos trabalhando para que a água não seja paralisada, pelo contrário, que ela pare pelo menos alguns instantes, é o momento que eles consertam o que foi nanificado pelas máquinas e que esse fornecimento permaneça do jeito que estava. É só mesmo uma questão de alguns minutos, mas nós não temos programação de paralisação de fornecimento, principalmente nessa área aqui devido ao fluxo de gente, não só comercial como residencial, que aqui nesse momento, que nesse local tem. E foi para a conta mais uma matéria aqui no Barreirinho Destaque.